Música Amé a lume, amé a lume Amé a lume Amé a lume Aplausos 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 Agradecemos a todos vocês Estamos registrando o retorno da Roda da Lavagem Louquinha Durou 15 anos, parou por 3, faltou hoje. Graças a todos vocês. Hoje inicia a comemoração dos 25 anos da rola do Maitá. Hoje, amanhã, sábado e domingo da rola do Maitá, 9 horas da manhã. Todos estão convidados. Tudo aí na rede social. Obrigado.